Oi gente, bom dia. Estamos no segundo dia do encontro, graças a Deus aqui na cidade de Rio Claro. Hoje é sábado. Sabadão, o zóio está fechado porque o sol já está quente, seis horas da manhã gente. E esse sol maravilhoso. O sol está forte, não está fácil não. Até mais tarde está estralando mamona. Com certeza, o sol hoje vai estar com força. Então está aí. Mais um dia abençoado, graças a Deus. A gente agradece a Deus pela oportunidade de mais um dia vivo. Então hoje a gente vai mostrar para vocês o segundo dia. Bastante gente já chegou no encontro. Bastante gente vai chegar. Vem 25 carros a hora de manhã. No primeiro dia o sol aqui gostando. Então hoje já vai pegar bem mais forte. Vamos mostrar para vocês tudo e mais tudo que está acontecendo no dia de hoje. Tá bom gente? Bora com a gente. Vamos ver esse dia maravilhoso e abençoado por Deus. E aí gente. Olha que bacana. Bastante gente já chegou né. Tornou de 25 carros já encostaram ontem. Aí hoje promete né. Por ser uma sexta-feira. graças a Deus está bem bacana. Então hoje como é o sábado. Hoje foi uma noite maravilhosa né. É bastante gente brincando, dando risada, no churrasco rolou. Não deu para gravar porque enfim estava todo mundo reunido né. A gente tem que brincar, conversar, dar aquela atenção para a galera. Mas hoje com a graça de Deus vai ser bem melhor. A gente vai mostrar tudo e mais tudo para vocês aí. Na verdade gente, ultimamente eu estou pegando no pé dele para ele gravar um pouquinho. Galera, fica quieta. É tanta correria né. Organizando junto com o pessoal aí né. O evento, a gente graça a Deus. E depois esquece de gravar para mostrar para vocês. A Rosana fica bem, vai filmar, já vou. Bem, vai filmar, já vou. Então vocês desculpa que muita coisa está passando meio assim. E eu também peço desculpa que na verdade é difícil eu gravar né. Eu ainda sou meia vergonhosa para isso. Não parece, mas sou. É. Então o que acontece, na correria né. Você vai fazer uma coisa, vai fazer outra. Você determina, ah vou fazer tal coisa. Na metade do caminho você já desvia, vai resolver outra coisa. Faz parte gente, faz parte. Junto com a galera aí organizando, então a gente fica meio corrido mesmo. Bastante gente para dar atenção né. Então vamos lá, vamos aproveitar o dia, graças a Deus está bonito né. Mostrar um pouco do pessoal que está por aqui. E a gente, as vezes não grava, porque a gente tem que receber as pessoas a hora que chega né. É, então está aí ó, a galera que já encostou. Vamos que vamos, mostrando para vocês aí. Ficou bonito do lemão né. Oi, bom dia, não tem problema não. Quer aparecer, nós mostra você. Está aí nosso amigo, do Rio de Janeiro. O portão já está aberto lá. Já, já está aberto, se não tiver é só puxar, ele não tranca. Vou lá na padaria. Isso. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos pôr esse povo para trabalhar, vamos pôr esse povo para aparecer. Vamos pôr esse povo para acordar. Vamos acordar, está na hora né. Não, obrigado. Obrigado, bom dia. Está aí a galera toda ajeitada. E a gente vai mostrando para vocês tudo mais tudo que está rolando por aqui. Tem que falar baixinho que tem muita gente dormindo. E aí eu falo alto, eu não tenho dó não. Porque está tão claro gente, dá a impressão que é mais tarde né. Nós não. Nós não. Ainda é seis horas, seis e dez mais ou menos agora já né. Tem bastante gente dormindo ainda, então a gente tem que respeitar né. Pessoal que vem de barraca, tal Pedrão, família. E de vez em quando a gente se empolga. E faz barulho. E faz barulho, mas não pode. Tem a comer para tarde. Ontem à noite a gente já ficamos todo mundo até tarde conversando e dando gargalhada. Nossa. E no fim a gente acabou me esquecendo que tinha algumas pessoas que já estavam dormindo. Olha que bacana. Olha que legal o rapaz da camionete lá do sítio. Buscando trato para os cavalos. É, o pessoal do sítio já é assim ó. Vou mostrar para vocês. A vida no sítio é assim ó. Já de manhãzinha aí cortando. Bem esforçado né. É. Porque essa vida a gente pensa que é fácil, mas não é não. Está ali ó. Cortando o sapinho para os cavalos né. Tem que batalhar. O Gasparzinho. A família Fandeju também. Toda a galera aí. Eu não paro. Panorâmica né. Mostrando para vocês aí. Todo mundo que esteve. Encostando aí. Demonstrão também. Família. Toda reunida aí. A grama foi casa da noite. Está molhadinha. Está bem molhada. Olha gente. Que gostoso ó. Pessoal todo reunido ó. Olha que delícia. Que maravilha ó. E esse. Praticamente foi o primeiro dia. Hoje é o segundo. Vamos aí ó. Todo mundo reunido. Olha quem está escondido lá no meio. Dá uma olhada ó. Isso aí é um bem regalado. Olha que lindo. A gente está com os olhos abertos. Gente ó. Olha o meu avatar. Essa aqui. Vou falar para você viu. É a nossa Kombi. É. Nossa casinha sobre rodas. Olha gente. Que maravilha. A tenda montada. A árvore bem grande. Então está aí. Satisfação imensa. Galera. Na verdade. Até a árvore ficou bonita dessa vez. Porque. No primeiro encontro. Ela estava tão sequinha. Que dava a impressão que ia morrer. Porque é época né. Cai as folhas. E agora ela está verdinha. Verdinha. Tá. Então está aí ó. Primeiro dia. Essa parte já está toda ocupada né. A galera ali já batendo um papo. E ainda tem espaço gente ó. Esperando café da manhã. É. Cafézinho preto. E ainda tem esse. Todo esse espaço ainda aqui. Que. Vai ser liberado. Ainda para o pessoal encostar. Então. Graças a Deus. Então. Uns 25 veículos encostou ontem né. Bem. Agora de manhã. Não foi liberado. Porque. A turma do aeromodelismo. Vão usar essa parte. É. Eles vão usar a parte para os aviões. Eles vão usar né. É. Eles vêm para fazer a. Malutração. Porque eles fazem competição aqui também. Competição de avião gente. Vamos. Então tá aí. Mostrando para vocês um pouco da panorâmica né. A manhã de sábado. Maravilhosa que está aqui. Isso. O pessoal aqui já encostou. Aos pouquinho a gente vai mostrando para vocês. Tá bom gente. Mais uma vez. Assistam lá. Mais uma vez o nosso bom dia. E vamos ó. Mostrar para vocês tudo e mais tudo né. Assistem. Dê o seu like. Isso. Comente no final do vídeo. Que a gente ama. Que você gostou. Que você achou. Tá aí. Tá muito legal compartilhar com vocês viu gente. O vídeo a gente agradece muito por vocês. Com certeza. Se dedicar né. É. Se dedicar o tempo de vocês com a gente. Tá bom gente. Lembrando. Se inscreveu no canal da Kombi Avatar. Após 24 horas a gente retribui e escreve no canal de vocês também. É. Após 24 horas viu gente. Antes de 24 horas o YouTube não reconhece. Tem gente que não sabe disso e fica esperando né. Pensa que a gente não vai lá se inscrever. Mas a gente vai sim. A gente sempre retorna. Tá bom gente. Deus abençoe vocês. Vamos mostrar. Vamos mostrar o que vai rolar no dia de hoje. Que Jesus faça presença na vida de vocês. Hoje e sempre. Bora. Vamos coitir esse dia. Segundo dia de encontro aqui na cidade de Rio Claro. É o encontro dos amigos aventureiros. Bora. Vamos mostrar o povão com o decorrer do dia. Beijo. 3 horas depois. Tchau. Tchau. E aí galera. Mostrar pra vocês mais um pouquinho do que tá rolando né. A gente tá numa correria juntamente com os outros organizadores aqui também do evento. A gente faz parte do grupo que tá fazendo evento aí. Organizando né. Então a gente tá com bastante correria. Peço desculpa né. De tá filmando pouco. Mas a gente tá atualizando vocês aí de acordo com o que tá acontecendo. E não vai ser diferente. Aumentou bastante o pessoal já chegando. Graças a Deus vai chegar muito mais né. A gente tem ainda hoje o evento. É mais ou menos acho que agora meio dia uma hora do dia né. Da manhã da tarde que seja troca de horário. E com certeza vai chegar bastante gente. E tem amanhã também né. Que é o domingo. Hoje é sábado. Hoje acho que é dia 2. É dia 2. Hoje é dia de finado se não me engano. Tô bem perdido. Desculpa aí. Mostrar pra vocês um pouco de como tá ficando essa festa. Bacana. Gostosa. O tempo tá parcialmente nublado. Tá aquele mormaço gostoso. Tá parecendo praia. Pena que não tem o mar. Mas do resto. A galera tá aí. Mostrar pra vocês então. Como tá ficando bacana isso aqui. Aí gente ó. Olha que bacana ó. Bastante. Micro ônibus. Ônibus lá pra baixo também né. E vou mostrar uma coisa pra vocês. Uma curiosidade. O proprietário tá pro meio aí. Batendo papo com a galera. Que isso é bacana. Tá aí ó. Uma bis. Né. A pessoa é do Paraná. O amigo aí é do Paraná. Ele começou com a viagem dele. Numa bicicleta. Terminou a jornada da bicicleta. E agora tá viajando no Brasil aí. Com uma bis. Como tava passando por aqui. Resolveu dar uma parada aí. Pra prestigiar o evento. Então tá desse jeito ó. A galera vai chegando. Vai montando. Vai ficando bacana. Isso é que importa né. Cada um acertando. Tem mais um espaço grande. A gente vai começar a encostar mais Kombi aqui ó. Dá uma olhada pra isso gente. Olha que bacana. A gente vai dar uma voltinha por lá. Mostrar pra vocês. Muita gente chegando. Hoje promete. Mais ou menos aí ó. Eu acredito mais em torno de uns. 60, 80 veículos pra hoje. Já batemos a meta de 30. Vamos esticando. Pessoal vai chegando. Com a graça de Deus. Vai ficar bem top. Então tá aí ó. Bora mostrar pra vocês aqui ó. A parte dos motorhome né. Tudo estacionado e alinhado por aqui ó. Bastante espaço ainda. Pra pessoas chegarem. Estacionarem. Importante é ficar todo mundo acomodado né. Fazer aquela roda de amigos. Trocar as ideias bacanas. Trocar histórias de viagem. Isso aí pra gente é. É muito importante. É muito bacana a reunião da galera né. Já tá estourando a hora do almoço aí. Meio dia mais ou menos agora. Aí o pessoal já tá correndo aí. Com o almoço. Eu já tô sentindo o cheiro de fome. Que tá gostoso o cheiro hein. Galera tudo reunida aí. Batendo um papo gostoso. Aí a gente tá fazendo um parâmetro né. Mostrando pra vocês aqui. Tudo como que tá ó. Galera bem reunida. Pessoal bacana. Batendo um papo. E é o que mais importante né. Reunir amigos. Fazer novas amizades. Rever os amigos que a gente já tem né. Olha que bacana. Barraca montada aqui pra trás também né. E a gente vai ter todo esse espaço aí liberado também. Aí pro pessoal chegar. Então gente. Não ocupamos nem metade do que tem de espaço aqui. Aguardando a turma chegar. Muitos trabalham. Muitos correm ainda. Apesar de ser feriado. Mas tá bom. Tá gostoso né. Bastante gente chegando. E tamo aí ó. Galerinha bacana. Não tem problema. Tem espaço. Tem água. Tem energia. Tem todo mundo aí ó. E olha a tenda montada aí ó. Que maravilha. Tem até bar em. Ó. Olha o boteco montado ó. Olha o botequinho ó. Olha só. Olha só. Olha o detalhe do boteco. Tem um boteco aqui. Tem outro boteco ali. Que a galera gosta. E vamos passando ó. Tá aí o monstrão. Tem. Chegou o pessoal aí. Olha lá. Albertão. Monstrão. Seu Antônio. Ah. Tem que tomar né. Faz parte. Olha lá. Tamo chegando aí galera. Dá uma olhada aí. Que maravilha. Tem o pessoal dos stands aí. Que tá chegando também. Tá montando tudo. Comentem abaixo. Inscrevam-se. Deixem o like. Sigam a Kombi Avatar. Nas nossas redes sociais. Nós agradecemos. Tchau. 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 Tchau.